Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes réis, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes, irresponsivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo, nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu enxovalho. Nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Ah, eu estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não serem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil. Viu no sentido mesquinho e infame da vileza. Sou vil, sou réis como toda gente. Não tenho ideais, mas não os tem ninguém. Quem diz que os tem é como eu, mas mente. Muito bom. Então, vamos lá.